O conselho de Getro. Getro observou que Moisés estava sobrecarregando, estava fazendo tudo sozinho, praticamente tinha que atender os pedidos do povo e, ao mesmo tempo, precisava guiá-los. A terra prometida por isso, Getro deu um conselho a Moisés. Seja você o representante do povo diante de Deus. Oriente-os quanto as leis como devem viver e o que devem fazer, porém, escolha dentro do povo homens, capazes e que confiem em Deus e coloquem eles como chefes para que possam te ajudar e aconselhar o povo. Moisés seguiu o conselho do sogro e viu que isso foi muito bom. Depois disso, Getro voltou para sua casa. Posso ler mais uma? Pronto. Vamos entender o conselho do sogro, né? Vamos ver o conselho do sogro. 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 Vamos ver o conselho do sogro.